Aí rapaziada, trocamos o pneu do Polo, mano, vai ser o primeiro rolê com os pneus novos no Polo Olha aí como que ficou, top hein rapaziada Troquei os dois, troquei esse, troquei do outro lado, fiz o balanceamento e não deu pra fazer o alinhamento rapaziada Vou explicar tudo pra vocês no vídeo, vai ser o primeiro rolê com o pneu novo, cara É rapaziada, pra falar a verdade pra vocês, trocamos o pneu, só que não deu pra fazer alinhamento O porquê cara, vou tá explicando pra vocês no vídeo, vamos dar um rolezão aí de Polo Com a câmera primeira pessoa, do jeito que vocês curtem E rapaziada, já peço umas coisas pra vocês, mano, vamos se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação E compartilha pra geral, rapaziada, compartilha mesmo, mano, e vamos pro vídeo, é um pesado de Polo Fechar a porta aqui, moleque, bora pra mais um vídeo, na área Ligando aqui, rapaziada, bora pro vídeo, ó, baixar os vidros aqui que tá calor, cara O primeiro carro vlog aí com os pneus novos no Polo, a primeira troca de pneus que a gente faz no Polo E desde quando eu peguei, eu tô com o Polo faz um ano e pouco já Olha aí, o cara reformando essa veirinha aqui Eu já tô há já um ano e meio com o Polo, rapaziada, e a primeira troca de pneu que eu tô fazendo no Polo Gastei R$530,00, fiz o balanceamento, não fiz o alinhamento E por que eu não fiz o alinhamento, mano? Que muitos estão curiosos pra saber Rapaziada, eu vou ter que fazer um procedimento ali na parte da roda, cara Que envolve desde amortecedor Coxinha, vou ter que trocar, fazer uma manutençãozinha ali, cara Naquela parte ali da suspensão, da parte de roda E esse valor aí ficou, cara Eu pedi o orçamento deles lá Ficou caro, ficou um preço salgado, cara Salgado, papel tá aqui, rapaziada E vocês vão saber, mano Sobre esse orçamento, vocês vão cair de costa, mano Vocês vão cair de costa mesmo Que, velho, não ficou uma brincadeira barata não, cara Eu não fiz Não fiz, rapaziada Só coloquei os pneus, fiz o balanceamento O alinhamento não deu por causa dessa questão aí Dessa parte de coxinha, da parte da suspensão ali, amortecedor E a gente vai fazer logo, logo, vai ter que fazer, cara E esse procedimento aí que eu fiz aí Esse orçamento que o cara me deu, cara Foi o mesmo cara que trocou meus pneus Só que você tá ligado, né, velho Os caras inventam muita coisa Pra gente tá trocando tudo aí E eu levei no meu outro colega mecânico Ele tava ocupado, então não deu pra erguer o carro Mas a gente vai voltar aí A gente vai voltar aí A gente vai voltar amanhã, cara Lá E... E a gente vai ver o orçamento dele Vai tá fazendo aí Vai tá fazendo aí logo, logo Se Deus quiser Demorou? Então, mano Eu só peço aí que vocês deixem Muito like Se inscrevam no canal Ativa o sininho Que é nóis Espero que vocês curtam demais aí os vídeos A gente vai tá voltando aí A gente vai voltar logo, logo aí Se Deus quiser, mano E tá fazendo essa... Esse orçamento aí lá no cara lá Então, rapaziada Já peço pra vocês Deixem o like aí, mano Fortalece demais a nossa caminhada Fortalece a nossa caminhada aí, velho Porque... Mano, não tá sendo barato As coisas que a gente tá fazendo no polo aí A gente tá ajeitando de pouco em pouco E, rapaziada Falar pra vocês O carro não dá problema, cara Esse daqui não é um problema que... Eu falar assim pra vocês Ah, é um problema grave Não é, rapaziada É questão de que você tá andando Uma buraqueira na rua, velho E vai quebrando Vai quebrando coxinho Vai quebrando... Vai... A parte de amortecedor Vai ferrando Essas coisas, cara Que não tem como, cara Aqui no Brasil Aqui em todas as ruas Cheio de buraco, mano Então é meio complicado Essa parte aí de... De suspensão Quebra mesmo, mano Não tem jeito Não tem jeito, rapaziada Mas a gente vai tá fazendo aí Se Deus quiser Tamo na correria Trampa e mercado aí Pra quem não sabe Então a gente tá juntando dinheiro Tá correndo aí Traz dos vídeos do YouTube aí O dinheiro que sai do YouTube A gente tá fazendo aí As coisas no carro Então eu peço pra vocês Fortalecer demais, mano Fortalecer demais Mesmo pra gente tá fazendo Mais coisas aí no polo Muitos me falam Ah, coloca a roda tal Não sei o que Coloca a roda tal Mano Se vocês fortalecer A gente vai trazer, mano Muito conteúdo ainda Pra vocês aí Demorou? Então fortalece demais A gente aí na caminhada Que a gente continua Trazendo conteúdo pra vocês Comprando peças Comprando... Fazendo upgrade No polo E sobre a questão Se eu vou vender o polo, cara Pra comprar outro carro Essa daí é uma dúvida Que muitos tem aí Muitos me perguntam sempre aí Fala Pô, velho Qual que vai ser Mais pra frente Vai trocar mesmo de carro? Rapaziada Esse assunto aí Eu vou falar em próximos vídeos Então fique ligado Morou? Fortalece aí no like Ó, louco A tia parou no meio da rua Mano Cê é louco E é isso aí, rapaziada Mano Mas melhorou demais Ó Quando você soltava Com os pneus antigos Que tava no polo Ficava bambiando pra caramba, mano Agora tá Tá finezão Pra dirigir o polo Eu soltava assim o volante, mano Eu ficava desse jeito assim, rapaziada Eu ficava tremendo pra caramba Eu troquei o pneu Mano Tá super confortável Eu dirigir agora Agora sim, mano Melhorou 100%, cara Só essa questão do alinhamento, cara Que não deu pra fazer no carro, mano Fiquei meio cabulado Com esses negócios aí, cara De alinhamento Mas a gente vai A gente vai levar lá de volta, né, mano Vai tentar arrumar algumas partes aí E sobre aquele papel ali, rapaziada Do orçamento que me deram Sobre do valor Que ficaria se eu fosse fazer Desde parte de amortecedor Kit Os bagulho todo ali Da parte da roda dos bagulho Mano Preço absurdo, mas Vocês vão saber, mano Vocês vão saber qual vai ser Mas é isso aí, rapaziada Fortalece o máximo que vocês puderem Pra fortalecer a nossa caminhada aí Só agradeço por tudo, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau.